Fala galera! Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos de volta aqui no Rumo Estrelato de PS, PS2 Do PS 2018 e vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, vocês viram no último vídeo, metemos 3 gols naquele vídeo lá né mano Foi muito bom, a gente começou na temporada muito bem Essa é uma terceira rodada da primeira temporada mano E a gente meteu 3 gols mano, muito bom hein Bom, hoje temos aí então, Atalanta, Napoli, Cagliari, Cáutio, Verona e Bologna, beleza? Por enquanto, vamos focar aí só na série A porque é o que tem E se pobear no vídeo que vem, se a gente estiver bem, a gente vai enfrentar o Milan, beleza? Que é o time mais forte aqui do PS 2018, por aquilo que pareça Então vamos lá então começar aqui nosso vídeo E também mandar o salve antes que eu esqueça Mano, quero mandar o salve aí pro William Games, Erick, Italo Silva, Teus Ferreira, Jetson Vieira, Loucos de PS2 Vitor Marcelo, Pedro Lucas, Edgar Neto e Gabriel Souza Se você quiser salve, deixa nos comentários aí que eu vou estar mandando no próximo vídeo, beleza? Então vamos lá então enfrentar o Atalanta fora de casa e vamos continuar em grande ritmo, beleza? Partiu então contar aí com o Dzeko e a Charal e no ataque Galera, se você quiser entrar no grupo do WhatsApp, não se esqueça que pra você entrar lá Você tem que entrar aqui no grupo do Facebook primeiro, né? Entra lá, é só solicitar que eu aceito todo mundo, tá? E você vai no post fixado e comenta o seu número do WhatsApp lá, beleza? Aqui não vale, tem que comentar lá Só se você não tiver no Facebook e tal, aí você pode comentar aí Mas, pelo menos tenta aí Entra lá no grupo lá Porque lá também é bem da hora, cara, bem da hora A gente posta várias coisas lá sobre o PS2 Então é bem interessante você estar participando do grupo, beleza? Entra lá Post fixado do grupo, você comenta o seu número lá do WhatsApp, beleza? Partiu então pro vídeo, se mais delonga Ah, droga, quase Mandei pro Dzeko ali e eu que o Batiscanteio de novo, meu irmão Isso é louco Oi, eu sou o inimigo, consegui pegar Batei do lado esquerdo, ele é muito esquisito A mais sem habilidade de cruzamento ainda Boa roubada Mentira, Juiz, não marca foto assim não, cara Aí estraga o jogo O que é isso, o Xerov? Não, não Deve ter cruzado, cara Aí deu mole, hein? Tá o primeiro tempo, muito apagado A única chance que tivemos foi aquela mesmo Um toque errado ali Conseguimos escanteio, nem mais nada Só aquilo mesmo Aqui mesmo Mentira, velho Essa é muito perto Mas Será que eu vou sair, mano? Tomara que não Tomara que não Tomara que não O técnico não faz isso não, cara Tá aí, galera Zero a zero Uma Má partida que eu fiz Falta de oportunidade Falta de oportunidade mesmo Porque o time não chegou Nenhuma vez ao ataque Então Tanto eu Como a Xerov Não tivemos muita chance ali Tanto que os dois lados Ficou meio vazio, né? Ainda consegui ser um dos maiores Jogadores do time Seis E acabou que a gente não teve muita oportunidade, né? A única chance clara de gol foi aquele último chute ali É, então na hora a gente pede mais a bola, né? Porque senão a bola nunca vai chegar Beleza De novo, caçete amarelo Vamos tentar Mais uma oportunidade Porém Tô com um pouquinho de fadiga E também tô um pouquinho cansado Bom Permanecemos em terceiro ali Parece que Juventus e Milan É Empataram, né? A gente tava com Não Empataram, não ganhou Dois pontos na frente Ah, tá certo Bom O adversário é difícil agora Mas Nada é impossível, né? Bora lá, então Frantar o Napoli Espero ser um grande jogo Beleza? Partiu aí Beleza, galera Partiu, então O jogo aí Contra É O Napoli E espero ser um grande jogo Vamos chegar em casa, né? Então O time tem que se comportar bem melhor O Ramsey Boa, goleiro Alisson Nossa, aí não Aí não Vitine Ok Achei ali, mas Moraco Muito em cima Chute Boa, Xeralda Não, velho Sai daí Saiu do cara Partiu, meu irmão Ah Vai fazer muito mais ali, cara Jogo no equilíbrio O cara perdeu os passos Vai, Xeralda Vai, meu irmão Ah Acredito Com a frente livre Tu chuta assim, meu irmão Ai, não dá Olha Ele veio lá de trás E tomou aqui no meio Aqui mesmo Não quero nem saber Ah, cara Pô Chute de lado assim Enche o bico, meu irmão Pô Aí, viajou demais Não Imperdoável Por isso que eu não chute Carre dois, cara Assim Só quando o chute Tá bom mesmo Não, cara Não, cara Como vira, cara Pô, odeio quando eu faço isso Eu odeio quando eu faço isso Não era pra virar Vamos chegando aos 30 minutos Que isso Passou pra quem, meu irmão Passou pra ninguém O passe livre Caraca Pô, time começou a ficar burro Aí não, hein, cara O vírus contaminou a Roma também Procure espaço pra cruzar Ah Droga Olha o chute Boa, Alisson Defeita segura Vai acabar o jogo Mas um empate, né, cara Quando o vire da burrice Pega no time Aí não dá Vai, filhão Que isso Olha só Ele jogou pra cima No adversário, cara Cruza, meu irmão Pô, só Caraca, velho Não tô acreditando Viu, galera A Roma não tava jogando assim, cara Empatou o jogo Começou a ficar burro Beleza De novo Mesma coisa Titular Setinha amarela Só que agora estou mais descansado, né, cara Vamos já contra esse time aí, ó O time Ela é Verona? Não Calhe era e calque Tá bugado As iniciais ali, né Aqui tá A G E ali no Na sigla tá real Como se fosse a Laverona Mas vamos lá Isso Ignora Perdemos muito ponto ali, cara Agora A Juventus tá 5 pontos Na nossa frente Que é a líder, né E vamos tentar buscar aí Pelo menos Não sair da zona Tipo do League, cara Depois a gente pensa no título Porque O que mais importa agora É num É num Pelo menos Não sair da zona ali De quarto pra cima, cara Do G4, né No caso Tá sempre ali porque Pra buscar o líder Tem que ser Entre os quatro Pelo menos, mano E colar nos pontos, cara Colar Não pode ficar dando mole, não Bora lá, então Beleza, partiu aí Jogo contra... Cara, sempre vem investido Vem... Jogo contra o Cagliari Salvando Olha só o defesaço do Alisson, mano Se não fosse o Alisson também Tomaria muito gol, hein Olha o Saul Uuuuuh... Salve, sei lá Que fase, hein Não tá jogando tão bem A igreja de Pobla dura pouco mesmo, né Vê o quê? Tá aí Salve Um a zero E tem mais água, né Ah, Juiz Pô Pelo amor de Deus Agora um toque na bola Se o carrinho pegar no cara É falta É isso Olha de novo Cara, salve Pô Olha de brincadeira Esse time tá muito estranho, cara Uma hora com a outra O time ficou muito ruim A gente não tem uma porta de bola Ah, cara Foi isso, gente Acabou de começar o segundo tempo Já saí, cara Ah, na moral, cara Que que é isso, hein Que vergonha, cara A mesma hora tá aí Perdendo a partida, cara É Ele parece que tava bom demais, né O jogo Ah, sabe Tinha alguma coisa por trás disso, né Aí Começou a Copa agora Nem tinha visto Nem sabia que ia começar a Copa agora Centro-avante, boa Mas agora vou melhorar um pouquinho as coisas Ainda bem que a gente conseguiu ganhar do Chievo ali Do Chievo, não sei mais o que fala A gente tá classificado pra próxima fase, beleza Então, vamos enfrentar o Bolonha aí Fora de casa Espero que seja um bom jogo E... Vamos lá, mano Voltar com tudo aí Eu gosto muito da vinda de vitória E vamos acabar com um pouquinho Dessa burrice aí, time Vambora, vambora Vamos jogar bem, cara Antes A gente tá jogando bem zaço E vamos continuar jogando assim Bora lá, então Bolonha Boa Nossa, golaço, mano Boa roubada do Nangolan e tá lá É dele mesmo Uh A zero Isso aí, cara Belo começo Tem que aproveitar mais habilidade No ponto esquerdo do goleiro É quase sempre mais difícil Ela tá gozando Uh Era o feio ali A zaga deles Nangolan veio ali Em viro Bateu de primeiro e tá lá Belo gol 1 a 0 pra nós Não vai perder essa chance Cruza, meu filho Vai Que isso, mano Outro gol, mano 5 minutos e tá lá Boa jogada Chamaram o El Charou e o Charou Não Chamaram o... Quem jogou na direita lá Quem jogou na direita Chamou o El Charou e Belo gol também Peixinho Porra, vem que se joga mesmo Caraca Boa Aí 2 a 0 Vai Ah, droga Muito forte, parece Nem sabia que eu consegui Tocar na bola O R2 tá ruim Cala, agora Preciso pedir a bola Pra você entrar avante O R2 vai lá no trola Boa Que isso, cara Pô, calma Caraca, cês viram Pô, nem eu nem tempo de fazer nada, cara Eu dominei Que o Jara já viu no carrinho Que isso Ah, rapaz, três, cara Não, 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 não Isso Ah, é de sacanagem Eles gostam E gostam, mano Levantou a cabeça Sonhou e... Cabeça, golaço, mano Boa Ah打 O primeiro gol de cabeça Valeu pelo cruzamento, mano Espirou o Florento, que cruzou Eu não golamo Sei quem está vendo na direita E tá lá Caraca, foi certinho, mano mas não é segundo assistente desse maluco já caraca nem eu tava achando que ia ser belo cabeceio também tá lá 3 a 0 pra nós que melhorou um de vitória outra coisa né vai um bom passou por mim por não não lança a tira não mano está fazendo de cabeça atirou agora colocou o under o cruzamento era pra mim na verdade boa achei aí ó caraca que jogada tá lá um o florenzo mesmo tá jogando na direita vai acabar o jogo sai boa que eu gosto a mentira não faz movimento não é para puxar a bola para trás não deixa a parada de voltar mas tá aí mano deixamos nosso uma 3 a 0 e um gol nosso grande vitória beleza mais uma partida como estou lá agora com a setinha azul voltamos para a esquerda uma pena porque eu gostei muito de ter jogado como centroavante e não perdeu né cara a juventude perdão perdeu a já era líder continuar lida é mais perdeu a partida mesmo subiu ele para terceiro e estamos entre três melhores do campeonato novamente vamos lá então chegando a última partida aqui do vídeo para a gente finalizar e tentar fechar com chave de ouro aí beleza partiu então o dnesi em casa tentar marcar mais um aí tentar dar uma assistência para ganhar né cara porque é difícil de uma mente mas essa última parte deu um indício de que o time melhorou bastante vamos lá nessa partiu e na por é o dnesi e vamo lá em de jogo cara pensa o que você vai fazer é isso mano nossa foi uma falha minha a intenção foi bom quase tomamos não cara Alisson defesaça caraca olha aí o que aconteceu mano isso é louco a cara foi nada a gente cara por vista mas uma foto da coisa nada a ver hoje irmão toda hora aí não fazem nada de perder isso toca caramba tava aqui mano sozinho para tocar para o charal que tava lá embaixo marcado vai vai não 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 é não é e oi e fica missou eu em merda em boa achei alguém boa então seja cruzar pelo amor de deus Vai que é gol, vai que é gol Vai dizer, bota no teu peito Coisa na cabeça já ainda Desgraça aí do jogo Não dá né cara, não dá O time não joga, eu não jogo Já tá aí Se os últimos minutos tem que ter dificuldade pra furar a zaga deles Mas eles são bem chatos mesmo Bom galera, então isso eu ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece do nosso like seu favorito Infelizmente não tivemos oportunidades aí Mas tá bom, pelo menos fizemos um gol E perdemos o jogo cara Que o jogo matou a gente Tirou ali a gente da De manter né, colado Com os líderes ali Acabou matando a gente Mas tá aí Pelo menos vamos melhorar pro próximo vídeo aí E tomara que o time não continue E burro Igual foi hoje Aí Muito obrigado E até a próxima galera Fui Até mais